Música O que é um jornal, se não uma testemunha da história? A história de vida da cidade de Campinas, da região, do mundo, ela só é registrada dessa forma no jornal impresso. História que agora não está mais restrita aos arquivos do jornal Correio Popular. No livro História pelas Capas, Correio Popular 90 anos, as mudanças que a região, o país e o mundo sofreram e o próprio jornal. Os livros que estão aqui, onde os jornais eram armazenados naquela época, porque não existia microfilmagem, não existia nenhum processo digital, que hoje está tudo digitalizado. Então isso cria esse vínculo, fala assim, poxa, como que em 90 anos a evolução da vida, do cotidiano, da forma como a gente vive e se expressa, como mudou? O jornal mudou, a vida mudou, assim como os hábitos, a economia, a política. A Segunda Grande Guerra ocupou boa parte das capas na segunda década de existência do Correio Popular. O que era marcante para Campinas e região era a capa, como o anúncio do aeroporto de Viracopos em 1952, ou os fatos políticos das décadas de 1950 e 1960. A Campinas do Conhecimento ganhou as capas da década de 1970. As mudanças na urbanização e na economia também. A luta pela democracia ganhou destaque na campanha pelas diretas em 1984, um ano depois da eleição e a morte do primeiro presidente civil depois da ditadura. A inflação recorde ganhou destaque em 1990. A década da crise econômica teve também o primeiro impeachment. A violência no trânsito deixou marcas na rodovia Dom Pedro. E o esgotamento do sistema carcerário também provocou mortes. No segundo milênio, os 500 anos do Brasil foram lembrados com uma edição especial. Ao fim do século XX, o início de uma forte onda de crimes tomou Campinas. Em 2005, no topo do mundo, dois campineiros deixaram sua marca no Monte Everest. Cinco anos depois, o marco da revitalização de Campinas colocou abaixo a antiga rodoviária da cidade. As idas e vindas na política foram acompanhadas de perto pelo jornal na década recente. Preocupação também com os efeitos da seca. E com a natureza incontrolável. E é neste cenário de extremos, contrastes, mudanças de ontem e de hoje, que livro e exposição oferecem uma rara oportunidade de conhecer ou rever fatos, personagens e histórias que marcaram a vida de várias gerações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho